O Brasil inteiro está se preparando para celebrar uma das datas mais importantes do calendário religioso do país, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Música No próximo dia 12 de outubro, milhares de peregrinos vindos de vários estados brasileiros e também do exterior, estarão em Aparecida para a festa de Nossa Senhora. Segundo o reitor do Santuário Nacional, Padre Darcy Inicioli, os preparativos para a festa começaram em fevereiro. É um trabalho bastante grande, são mais de 50 equipes que se mobilizam para bem organizar a festa. Desde a escolha do tema, depois a feitura daquela pequena brochura do livrinho da novena, a preparação do CD com as músicas da festa e toda a infraestrutura necessária que deve ser bem preparada, porque são muitos aqueles que vêm ao Santuário de Aparecida. Então nós estamos trabalhando há um bom tempo e tudo é feito no sentido de ajudar aquele que aqui vier para rezar. É um momento forte de oração, um momento forte de encontro com Deus e esse encontro com Deus se dá pela intercessão, pelo carinho da Senhora Aparecida. No entanto, antes da solenidade do dia 12, os devotos de Nossa Senhora participarão da tradicional novena. Este ano, o tema escolhido foi, sob o olhar da Senhora Aparecida, caminhamos com Jesus. Segundo o padre Darcy, a novena é como uma catequese continuada, em preparação para a festa. E por isso, é importante que todos os fiéis façam em sua casa, em sua comunidade, esta novena. E o mais gostoso da festa é a preparação, portanto, o mais gostoso é a novena. Então, aquela predisposição interior para viver o momento de Deus, para rezar, rezar pessoalmente, rezar em família e rezar em comunidade. E depois, aproveitar de tudo aquilo que a catequese da novena for fazendo. Para quê? Para nós crescermos na fé. A gente cresce em idade, a gente aprende tanta coisa, cresce em sabedoria. É preciso também crescer na fé. Para que a festa de Nossa Senhora Aparecida aconteça, um verdadeiro batalhão de voluntários, colaboradores e missionários redentoristas se unem a fim de não deixar escapar nenhum detalhe. Este ano, foram formadas 42 equipes para a organização da festa, chegando próximo ao número de 3 mil pessoas envolvidas. Os trabalhos em preparação para a festa de Aparecida começam sempre um mês, após o encerramento da última festa. Segundo o prefeito da Basílica Nacional, Padre Rodrigo Armoso, o congraçamento de todo este trabalho está no empenho de cada membro das equipes, que dedica seu tempo na execução deste grande momento mariano. Todos os nossos momentos são precedidos por momentos oracionais, nos ensinando que é preciso rezar para ajudar as pessoas a rezarem também no momento da festa. Por isso a gente sempre fala, nós temos um momento que nós que estamos aqui nos preparamos espiritualmente e depois, através desta preparação, nós ajudamos as pessoas também a rezarem durante os dias da novena e festa da Padroeira. E este ano você vai poder acompanhar a novena de Aparecida através de um hot site, que estará disponível no site dos Arautos do Evangelho. E depois da novena, você poderá ainda participar da festa em honra à Padroeira do Brasil. Amém. Amém. Amém.